A Câmara Municipal retornou às sessões ordinárias na noite da última segunda-feira. Apesar disso, os trabalhos na Casa Legislativa retornaram de férias no início de janeiro. Agora tem mais um ano e o Marcelo começou com a presidência com dois anos, eu estou aqui para encerrar também agora com dois anos e continuar o trabalho que foi feito. E com transparência, botando aí, fiscalizando e trabalhando muito mesmo e economizando, guardando um grande do Odessa para se devolver desse ano de novo. O trabalho que começou, continuarmos e terminarmos, se Deus quiser, com boa expectativa para a população presença. Além da principal novidade da noite, a instalação do placar eletrônico para o registro dos votos e também da presença dos vereadores, outro momento que marcou a primeira sessão ordinária de 2020 foi a derrubada por unanimidade do veto do prefeito ao projeto apresentado pelo vereador Marcelo Moraes que prevê a instalação de incentivos fiscais para empresas que queiram se instalar em São Sebastião do Paraíso. Eu fiquei surpreso primeiro de ter vetado, né? É um projeto de lei de utilidade para a população. Não se veta algo que vai gerar emprego, concorda comigo? Ele poderia ter até vetado, mas mandado o projeto de lei, assinado por ele. Aí ele iria demonstrar o quê? A humildade de reconhecer que o projeto de lei é um projeto bom para a população. Nós tínhamos subsídios aqui jurídicos que garantiam que o projeto tinha condição de seguir adiante, foi votado, foi aprovado e a Câmara derrubou o veto. Ainda nesta semana, uma audiência pública deve ser convocada para debater o projeto de lei do Executivo que determina a porcentagem de carga horária a ser cumprida pelo Magistério com planejamento de aulas. Isso dentro de casa.